Olá, Cenas do Brasil está no ar. O número de doadores de órgãos no Brasil tem crescido. No ano passado foram realizadas quase 24 mil cirurgias desse tipo. Mas 28 mil pessoas ainda aguardam por um transplante em todo o país. E dependendo do órgão, a espera pode ultrapassar 5 anos. Como se tornar um doador? Em que situações o órgão pode ser doado? O que dificulta a doação? Para falar sobre isso estão aqui comigo, Eder Murari, Coordenador-Geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e Giuseppe Gatto, do Departamento de Coordenação de Transplantes da ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado pelo convite. Antes da nossa conversa, vamos ver um vídeo da campanha Um Salva Oito da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então, eu estou aqui em Porto Alegre, né, na fila faz um ano e dois meses. Faz pouco tempo que eu estou na fila, vai fazer dois meses agora. Eu esperei cinco meses. Eu fiquei três anos lá na fila de espera. Fiquei três meses e meio. Demora? Sete meses no hospital é complicado demais. Já estou aqui há nove meses e está demorando. Você está amarrado, você não pode fazer nada. Você tem que ficar esperando. E a espera vai te matando para ser aos poucos. Na verdade, é angustiante, né, porque você sabe que você depende disso para viver. Dormir com o telefone ligado, sempre atento para qualquer ligação. Eu prefiro dormir meio-dia, né, porque daí eu só tenho meio-dia para viver acordada, que seja, né, para passar mais rápido. Aquele paciente que desenvolveu morte encefálica, pelo qual não se pode fazer mais nada, ele pode significar a redenção de até oito pessoas. Nós temos dois pulmões, que podem ser doados para dois receptores. Nós temos um fígado, que pode ser bipartido, utilizado para mais duas pessoas. Nós temos dois rins, que podem ser utilizados um em cada pessoa. Nós temos um pâncreas, que pode também ser utilizado. Nós temos córneros, nós temos pele, nós temos ossos. Nada é mais precioso do que aquilo que nós carregamos no próprio corpo. Eu sempre tive um pensamento muito positivo, nunca tive medo. Grande esperança, né? E eu vim super tranquila para cá, com a certeza de que ia dar certo. A gente, né, a gente, que eu digo assim, as pessoas estão precisando, né? Então, a gente espera que as pessoas peçam à sua família, né, uma doação. A gente não está pedindo que elas morram para a gente viver. Ao contrário, que elas sobrevivam em nós. O que a gente espera, após a cirurgia, é viver, 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 viver tudo. Sentir que você consegue respirar por você. Sair, caminhar. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha bicicleta e andar. Mas eu vou andar, de verdade, eu não vou devagarzinho, não. Curtir a família, os filhos. Pegar a esposa e viajar. Pegar o teu neto no colo, que ele tem dois aninhos, eu não fiz isso ainda. Quero ser bombeiro. E salvar outras vidas. Emocionante aí, né, os depoimentos. E a gente já ouviu eles falarem aí dessa demora angustiante, né, dessa espera angustiante, mas também de esperança. Eu gostaria que vocês comentassem essa situação, Éder. É, nós vivemos numa situação em que temos muitas pessoas precisando da doação de órgãos, né? E, de fato, no momento de maior dor de uma família, quando ela perde um ente querido, esse ato de amor, de fazer viver, como diz a campanha, esse ente querido em outras pessoas, é muito bonito. E, felizmente, a população brasileira, de muitos anos para cá, já vem compreendendo que basta doar os órgãos no momento da dor, da perda de um ente querido que entrou em morte encefálica, que esses órgãos vão ser bem aproveitados, né? Hoje há uma confiança do povo brasileiro que o Sistema Nacional de Transplantes é muito sério e a gente tem conseguido retirar dessa lista de espera, dessa, que eles chamam aí de lista invisível, muita gente, né, em todas as necessidades, tanto de córnea, de rins, de pulmões. A maioria desses receptores que aparecem na campanha estão precisando de um pulmão. Pelo que eu entendi ali, eles estão com aparelho para respirar. É uma situação muito angustiante e que, felizmente, essa política do Estado brasileiro é que tem se mantido durante muitos anos, ela tem conseguido ser vitoriosa. José, felizmente, nós temos conseguido, como o doutor Herder falou, aumentar o nosso número de doadores, né? Como a criança falou, ninguém está torcendo para que se morra, para sobreviver. Na verdade, que dê um outro sentido, que aquela pessoa que morreu possa salvar outras pessoas. Infelizmente, ela morreu, mas a gente pode fazer alguma coisa a mais. Nós podemos tirar esse monte de pessoa que tem em lista para aumentar, principalmente, a sobrevida, a qualidade de vida, qualificar essas pessoas para que elas voltem ao convívio da sociedade. O que a criança quer é voltar a andar de bicicleta. Então, são coisas muito simples para ela, mas que justificam todo o esforço do Estado, de todas as equipes de captação e do esforço de todas as famílias que são doadoras, né? Numa hora de dor, na hora mais difícil, que são generosas a ponto de compartilhar aquela morte para que outras pessoas sobrevivam. Quais são os transplantes mais procurados? Olha, a maioria desta lista são daqueles pacientes em que a doença não os leva diretamente à morte. Por exemplo, o doente renal crônico que faz hemodiálise, ele responde por grande parte dessa lista, porque o transplante é uma modalidade a mais de tratamento, né? É claro que é uma modalidade muito melhor de tratamento, em que a pessoa volta para o convívio da família, volta à atividade de trabalho, né? Um outro transplante muito procurado, além do rim, é o transplante de córnea, né? Em que as pessoas realmente voltam a enxergar, né? E, infelizmente, existem necessidades de transplante em que os casos são tão graves que a lista não cresce. Não cresce porque as pessoas falecem na lista antes de receber o órgão, como o transplante cardíaco, o transplante de pulmão, né? Então, a maioria mesmo dos casos que compõem a lista de espera são pessoas que estão aguardando por rim, por fígado e por córnea. E aí, o restante dos órgãos também. A sua especialidade é rim, né? Isso, eu sou nefrologista. Como é que é a situação desses transplantes de rim, na sua experiência? Como é que é essa fila? Como é que é essa doação? Como o Eder disse, né? O transplante de rim é uma modalidade terapêutica a mais. Felizmente, existe uma máquina que substitui a função. E nós não temos, infelizmente, rim para todo mundo. Mas diálise, nós garantimos acesso para todos os pacientes. E, felizmente, hoje a diálise é uma terapia muito boa. A gente tem sobrevida de pacientes de 15, 20 anos em diálise. E o transplante é um transplante mais simples, porque ele tem uma capacidade de esperar para que esse órgão funcione. Já que eu tenho uma máquina que substitui essa função. No coração, eu não tenho isso. No coração, ou ele funciona, ou ele não funciona. No fígado, ou ele funciona, ou ele não funciona. Então, nós conseguimos, com o transplante renal, usar órgãos que são de critério expandido. São órgãos que não são ideais, mas que vão funcionar muito bem. Desde que eu possa esperar uma semana, duas semanas, já com ele implantado. Então, isso facilita muito a vida no transplante renal. E nós temos dois rins. Então, todo doador acaba doando para duas pessoas. Então, nós conseguimos que o rim seja um órgão que seja transplantado mais vezes. Porque um doador tem dois órgãos. Então, isso faz com que o maior número de pessoas sejam atendidos. Então, de órgão sólido, é o órgão mais transplantado. Porque pelo menos o dobro do fígado nós teremos. E como é que é essa fila, de uma forma geral, Ever? É por gravidade? Independe se é para o SUS, se a cirurgia vai ser feita no SUS ou particular? Como é que funciona? Na realidade, o sistema é público. O Brasil hoje tem o maior sistema público de transplantes do mundo. Como eu disse, essa política do Estado brasileiro tem colocado o Brasil na vanguarda do sistema mundial de transplantes. Para vocês terem uma ideia... Quase todas são feitas pelo SUS. Mais de 80% das cirurgias são integralmente feitas e mantidas até o fim da vida do receptor pelo SUS. O Brasil realizou, em 2013, mais de 5 mil transplantes de rim, apenas. Isso significa mais transplantes do que toda a América Latina, o Caribe e grande parte dos Estados Unidos junto. Integralmente pelo sistema público. Isso segundo um levantamento da Organização Mundial de Saúde, se você pegar o volume de transplantes renais feitos no Brasil, isso representa mais do que feitos em 22 outros países. Só para ter uma ideia da dimensão do sistema público de transplantes do Brasil. Agora, independe da condição socioeconômica do receptor. Porque, além do critério do tempo de espera na lista, existe também o critério de compatibilidade genética entre o doador e o receptor. Então, ela é democrática a ponto de levar em consideração a compatibilidade sua para receber esse rim doado. No caso do transplante renal. É um cadastro único para o Brasil? É um cadastro nacional, né? Esse cadastro nacional, ele se regionaliza, então, primeiro você corre a lista na região em que a pessoa está. E caso esse rim, ele não seja compatível, eu estou dando o exemplo do rim, mas isso funciona para os demais órgãos. Caso esse rim não seja compatível naquela cidade, por exemplo, em Brasília, não achou nenhum receptor, isso é transferido para uma central nacional e essa central redireciona esse órgão para onde tem um doador e um receptor mais compatível. No caso da córnea, conta muito mais, por exemplo, o tempo da lista, porque não é um órgão que recebe sangue, não é um órgão vascularizado, né? No caso do fígado, outro critério é levado em consideração e o coração, que é o critério mesmo do tempo em que esse órgão tem que estar no outro organismo, porque o tempo de isquemia do fígado é menor, então, ele resiste menos fora do organismo doador, então, ele tem que ser alocado mais rápido, tanto o fígado quanto o coração, principalmente o coração. E muitas vezes, de ir para um outro estado. Exato, então, eu estou só mostrando que a cada órgão existem critérios que se diferenciam, tanto de acordo com a gravidade do receptor, de acordo com a compatibilidade genética do receptor, ou mesmo de acordo com o tempo em lista e de onde esse receptor se localiza. Somados todos esses critérios é que se dá a distribuição, nunca em relação à condição financeira do receptor, isso não é pontuação para receber órgão. Sim, mas se a pessoa não vai fazer a cirurgia pelo SUS, ela está na mesma fila. Na mesma condição, não importa em que hospital essa pessoa esteja preparando o seu transplante. O órgão é ofertado, quando a família doa o órgão, ele não é ofertado para um receptor ou para um hospital em particular, ele é ofertado para a lista como um todo. Para o sistema? Para o sistema. E esse sistema, José, como é que se avalia? Ele vem se aprimorando? E como é que é a transparência e o controle social disso? Acredito que um dos sistemas mais bem fiscalizados que nós temos, a probabilidade de uma fraude dentro do sistema é nula, porque nós temos vários entes fiscalizando. O primeiro deles é o paciente, porque o paciente consegue acessar como é a sua vida dentro da lista. Ele consegue saber, no caso da córnea, que é uma distribuição por tempo, ele consegue saber se ele é o primeiro, o segundo, o décimo, o vigésimo, e ele consegue ver essa progressão, ele saindo do décimo para o oitavo, para o quinto, até que chega o dia do transplante. Além disso, nós temos a fiscalização pela própria equipe, porque a equipe continua olhando o que está acontecendo com os seus pacientes. O Estado olha como que é, então a central estadual vê como que estão todos os seus pacientes da lista. O Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas da União, Procuradoria da República e o Ministério da Saúde. Então, nós temos tanta gente olhando o sistema que ele garante a transparência para o paciente, mas ele garante a coisa mais importante, que é a lisura e a confiança em todo o processo. E o que mais dificulta a doação? Nós vemos aí que os números vêm melhorando, mais pessoas estão mobilizadas, vamos já falar um pouco mais disso. Mas o que dificulta? Ainda existem muitos mitos, desconfiança? Esses fatores variam de ano para ano. Existia um período do Sistema Nacional do Transplante em que a maior questão, que eu considero que continua, é o desconhecimento do processo. Eu diria que esse ainda é o maior fator, ou seja, é a falta desse debate ocorrido entre as famílias. Então, tanto que a maioria das campanhas são direcionadas a que as pessoas conversem entre si, como a família, por exemplo. Agora, existe hoje um fator que está muito presente. A família que decide. A família que decide. Mas a pessoa tem que se declarar. A pessoa tem que se declarar para a família, porque quando falecer... Agora, hoje, um processo que eu considero que está dificultando também, em muitos casos, é o apoio das gestões do sistema de saúde. Se tem um gestor de saúde que apoia entusiasticamente essa ação, você vê a central do Estado florescer. Se tem aquele gestor, por uma razão ou outra, que não prioriza essa ação, que é uma ação de Estado, você vê a central de transplantes com dificuldades orçamentárias, dificuldades de funcionamento. Então, essa é muito importante, não só o apoio da sociedade, como também o apoio a nível da gestão do SUS, dos responsáveis. Agora, Giuseppe, ainda existem muitos mitos de que a pessoa... O órgão pode ser tirado antes da pessoa realmente estar morta, algum tipo de desconfiança. Isso está relacionado diretamente com a confiança que nós temos no sistema de saúde. Então, aquela família que, desde o acolhimento no hospital, percebe que tudo que precisava ser feito para aquele paciente foi feito, ele confia no sistema e ele, de maneira geral, é um doador de órgãos. Aquele que percebe que não foi feito ou entende que não foi feito o que precisava, esse cria muitas desconfianças. E daí vem o mito de ser encontrado numa banheira cheia de gelo. Isso é impossível de acontecer, porque é uma cirurgia muito complexa, que não poderia. De que eu não tratei bem essa pessoa porque eu queria que ela fosse doadora de órgãos. Ah, ele era muito bom, então ele é um doador de órgãos, então eu não vou tratar. Isso são mitos que, infelizmente, nós temos, mas que estão relacionados diretamente com a confiança, com a qualidade do serviço de atendimento que nós prestamos. E aí, a profissionalização desse sistema... É muito importante, né? Na medida em que há esse apoio, ao que eu me referi, em toda a cadeia, não tem como ter um sistema de saúde forte na área de transplantes se o conjunto do atendimento à saúde não for bom. É o que o doutor Giuseppe falou. Se o paciente, quando está vivo, é maltratado, é mal acolhido no sistema de urgências, é óbvio que essa família vai reagir contra a doação de órgãos. E é muito importante que essa abordagem que é feita no momento da morte encefálica seja feita por pessoas treinadas. O Ministério mantém uma série de cursos pelo Brasil afora e também as centrais dos estados para treinamento desses agentes de saúde, dessas pessoas que vão abordar as famílias. O sucesso ou o não sucesso depende muito da capacidade de intervenção dessas pessoas junto às famílias no momento em que ela está sofrendo. O número de transplantes de coração, pulmão, fígado e rins considerados de maior complexidade aumentou nos últimos três anos. Nesse período, foram mais de 7 mil cirurgias desse tipo no SUS. Procedimentos que salvaram vidas como a do aposentado Orlando Braga. Vamos ver na reportagem de Paulo La Sálvia do jornalismo da TV NBR. Seu Orlando é só alegria. A alegria de agora contrasta com 20 anos de problemas cardíacos. Seu Orlando tinha cardiopatia chagássica, que é um inchaço do coração por conta do tripanossoma cruzi, a doença de chagas, transmitida pelo inseto barbeiro. O sofrimento só acabou com o transplante do coração. O caso de Seu Orlando, que ganhou um coração novo e aumentou a expectativa de vida, multiplicou-se pelo país nos últimos três anos. Entre 2010 e 2013, segundo o Ministério da Saúde, o número de transplantes de coração teve um aumento de 60% no país. Só no ano passado, foram 268 pacientes que receberam um coração e passaram a ter novos planos para o futuro. Seu Orlando, agora, como é que vai ser daqui para frente? Vai ser vida nova, né? Agora para frente é só vida nova. E tudo que vier é lucro, né? Deus ajudando, eu vou ter uma longa vida. Se Deus quiser, esse coração novo vai me levar bastante longe. O número de transplantes de maior complexidade, como pulmão, rim, coração e fígado, cresceu 18% entre 2010 e 2013 no Brasil. A elevação se explica pelo maior número de serviços habilitados pelo Sistema Único de Saúde. Eles passaram de 660 para 742 nesses três anos. Outro motivo foi a redução da lista de espera. No caso da Córnea, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná, zeraram a lista de espera. Mas, para a felicidade de seu Orlando virar realidade para outros milhares de pacientes no Brasil, um passo é fundamental. A decisão de doar o órgão. A doação é um ato difícil para a família, né? É difícil você, diante de uma notícia ruim, ainda pensar na doação. Mas, à medida que a mídia divulga constantemente os resultados da doação, refletindo na melhora da qualidade de vida de outras pessoas, isso nos ajuda, ajuda a família a entender o processo, ajuda a família a entender que aquele ato gera uma coisa boa, gera saúde para alguém, gera felicidade para uma família. Éder, o que permitiu, em 2013, esse aumento dos transplantes de maior complexidade? A matéria ali fala em aumento de serviços, né? Credenciados, qualificados. É, nós temos desenvolvido um esforço muito grande no Ministério para tirar apenas dos grandes centros ou dos centros, vamos dizer, do sudeste, a capacidade de realização de transplantes mais complexos, né? A gente tem feito um esforço grande para impulsionar o transplante de fígado, de coração e de pulmão em outros lugares. Então, esse esforço tem a ver com investimento público, tem a ver com, sobretudo, com treinamento de equipes, né? Não só da equipe de cirurgia para o transplante, mas das equipes que abordam as famílias em outras cidades do norte do país, do nordeste. Isso tem sentido resultado visível. Nós tivemos transplantes de pulmão, por exemplo, sendo realizados pela primeira vez nesses últimos três anos, tanto no nordeste do Brasil, quanto aqui em Brasília, né? Brasília assumiu também no centro-oeste uma melhoria no transplante cardíaco, que era um gargalo muito grande. Você tinha uma curva de dez anos em que não aumentava o número de transplantes de coração, né? Então, ocorreram mudanças na forma de financiamento do sistema nacional de transplante, como ocorreu esforço no sentido de capacitação dessas equipes. Agora, o fator principal mesmo é a confiança que as famílias têm tido no sistema de transplantes. Quer dizer, eu acho que nós estamos num ponto de viragem. Há uns anos atrás, menos de 40% das pessoas no Brasil se declaravam doadoras. Agora, mais de 50% das famílias, no momento da abordagem e até antes da abordagem, se declaram doadoras de órgãos. Então, nós viramos essa coisa da maioria da população brasileira doadora. Nós tínhamos um cenário diferente há uns anos atrás. Isso foi importante e que demoramos, vamos dizer, de 2009 até hoje, nós devoramos, para chegar ao índice, nós demoramos 15 anos para chegar a 9,9 doadores por milhão de população. Qual é a meta? A meta é 15 doadores por milhão de população. E nos últimos três anos, de 2009 a 2013, nós atingimos 13 doadores por milhão de população, 12,8. Então, assim, há um crescendo contínuo da anuência das pessoas em doar os órgãos após a morte. É uma mudança cultural mesmo. É uma mudança cultural que tem a ver com o esclarecimento maior da população brasileira sobre esse tema. Doutor Giuseppe, então, a doação e os transplantes vêm crescendo, mas pelos dados do primeiro trimestre de 2014, da BTO teria havido uma queda, né? Por que? E isso é preocupante? Isso sempre chama atenção, né? Qualquer queda chama a atenção da gente e procura, procurar, a gente busca os lugares onde estão tendo os problemas. Mas também tem uma relação de sazonalidade. Nós falamos do primeiro trimestre e calculamos um índice para o ano inteiro. Então, qualquer pequena mudança significa que vai modificar demais o número, né? Mas isso chama a atenção e mostra que nós devemos aumentar os nossos esforços com as equipes de captação, com a abordagem familiar, com o acolhimento dessas famílias nos hospitais para que elas possam aumentar essa doação, essa vontade de doar. Tem um fator importante aí que a gente tem que considerar que como nós tínhamos uma lista muito grande de córneas, o número global de transplantes é contado também com o transplante de córneas. No momento em que alguns estados que têm um poder muito grande de transplantes na federação, como vocês viram na reportagem, Pernambuco, São Paulo, Brasília, uma série, grande parte de Minas Gerais, a fila tem caído, você vai ter menos cirurgias sendo realizadas. Então, é provável que o número global de transplantes continue caindo, né? Por isso que a gente tem que analisar o número de aumento de transplantes a partir do tipo de transplante. Nós não podemos ter queda em absoluto do transplante cardíaco, de pulmão, de coração, de rim e de fígado. Esses quatro são os que a gente chama de transplantes mais complexos que aumentaram. É desejável que o número de transplantes de córnea continue caindo, significa que a fila está zerando. É desejável que o número de transplantes de medula óssea continue aumentando. Então, assim, a análise do número global é sempre preocupante na medida em que a gente não faça esse esclarecimento. Então, de modo geral, todos os índices tiveram aumento nos últimos anos, a não ser o número de transplantes de córnea, que felizmente nós estamos conseguindo reduzir a lista a zero. Por região, houve mudanças aí, né? Santa Catarina, acho que sempre teve um bom desempenho e agora Ceará também subiu. O Ceará, o Distrito Federal, também passa a ocupar, são os estados que hoje são os maiores captadores de órgão, né? Em números absolutos, São Paulo é sempre o maior, 40 milhões de habitantes, mas em números relativos por milhão de população, Santa Catarina, Distrito Federal, Ceará, passaram a ocupar uma posição muito importante, né? Sendo os três, quatro primeiros maiores captadores. Isso mostra que nesses lugares onde houve um investimento do estado em procura de órgãos, isso fez com que nós tivéssemos mais doadores, né? O engajamento desses estados fez com que aumentassem. Isso tem a ver com o que o doutor Eder estava falando de profissionalização em alguns serviços? Sim. Capacitação, né? A capacitação, a profissionalização de quem cuida da abordagem, da doação de órgãos, isso é muito importante. Ela não pode ser uma atividade a mais dentro do hospital. Ela tem que ser a atividade principal de algumas pessoas. São pessoas capacitadas para isso, treinadas para isso e que estão disponíveis para fazer esse processo durante todo o acompanhamento do possível doador, né? Nós precisamos profissionalizar, aumentar essas equipes e fazer com que elas sejam mais uma fonte de trabalho dentro do hospital. E não só aquele profissional que está na UTI e também faz isso. Não, ele tem que ter como atividade principal a doação de órgãos. E o que é mais difícil na abordagem aos familiares? Eu diria que o mais difícil é essa capacidade de abordagem. Essa é a coisa do treinamento. Você tem locais em que naquele dia especificamente que tem aquela enfermeira ou aquela pessoa a doação acontece. Você tem pessoas que não conseguem. Às vezes nem é por falta de treinamento, é por falta de didática de falar com as famílias. Ou, como nós já falamos antes, a questão do mau acolhimento do paciente no momento da urgência. Ou essa pessoa não foi bem atendida ou a família acha que não foram feitos todos os esforços para salvar esse ente querido, né? Eu diria que essa é a maior dificuldade. Agora, nós temos muito ainda, muita dificuldade. Nós temos regiões do Brasil em que esse índice é muito pior, né? O número de doadores por milhão de população não chega a quatro, cinco, né? Então, há muito caminho ainda para ser percorrido. No centro-oeste, o sistema ainda é muito frágil, Brasília está se destacando, mas nós temos que melhorar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Todos têm melhorado. Só que, entre você comparar Santa Catarina, São Paulo, Ceará, com outros estados, você vê que existe um gap ainda entre o desenvolvimento do sistema de doação de órgãos nessas regiões para outros. Por isso que o esforço do Ministério tem sido de fortalecer as capacitações nesses estados em que a coisa está mais lenta, né? Existe uma natural diferença de desenvolvimento do próprio sistema de saúde. não é um cirurgião para fazer um transplante de fígado ou de pulmão, ele não é encontrado facilmente, né? É preciso de uma capacitação e muitos anos de experiência. Em geral, esse profissional tem que ser trabalhado em sistemas muito organizados, em uma cirurgia muito complexa, que você não tem em Rondônia, em Roraima, no Acre. Quer dizer, então, essa dificuldade também de formar profissionais com capacidade para atuar em cidades mais longes, em estados mais longínquos, é uma necessidade ainda que se continua. Agora, a abordagem, no caso do falecimento de uma criança, de um adolescente, deve ser mais complicada também, né? Sim, sem dúvida. Imagina uma mãe que perdeu o filho voltando da escola num atropelamento que ele estava de bicicleta. É muito difícil isso, né? Porque, além de toda a estrutura de saúde que a gente tem, você tem como que fica a família com isso. Então, é muito importante o treinamento, é muito importante ensinar as pessoas que fazem a abordagem, primeiro, como acolher essas famílias, dar um conforto a essas famílias. E a doação de órgãos, ela é secundária, ela não é a primeira coisa que nós fazemos. Primeiro, nós abordamos a família, acolhemos, confortamos essa família para que ela tenha um pouco de paz para poder tomar alguma decisão. E isso é muito importante, esse treinamento e essa especialização, essa profissionalização vai fazer toda essa diferença. E esse tempo curto, né? Que se tem para se transportar a alguns órgãos, a gente tem essa estrutura? Isso houve um avanço muito grande, né? Nós tínhamos, há uns anos atrás, um acordo entre as empresas aéreas do Brasil em que essas empresas faziam de maneira gratuita na necessidade do transporte de órgãos e de equipes. Nós conseguimos formalizar agora, recentemente, esse convênio, vamos dizer assim, hoje existe uma legislação que foi criada e foi assinado um termo de compromisso junto ao Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa e a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República em que todas as empresas aéreas do Brasil de grande porte e também a aeronáutica facilitam no momento da necessidade de transportar equipes de retirada ou órgãos sólidos, pulmão, coração, de um estado para outro. Na medida em que esses aviões com essas equipes ou com esse órgão já retirado, tem prioridade de pouso e decolagem e foi montado além de uma estrutura aqui em Brasília, uma estrutura no Comando Nacional de Navegação Aérea em Brasília que coordena de acordo com a necessidade do espaço aéreo brasileiro para fazer com que o órgão chegue mais rápido no destino final. Tudo isso acompanhado pelos atores em terra e pela Central Nacional aqui em Brasília. Então, essa melhoria também na logística faz com que aumente a segurança no transporte dos órgãos. Eder falou na legislação, né? Precisa mudar alguma coisa na legislação ou nós temos uma boa legislação nessa área? Muito tem sido discutido em atualização dessa legislação, né? Nós temos uma legislação que apesar de muito boa é uma legislação definida em 1997 que é a base do nosso sistema e desde lá até agora nós tivemos grandes mudanças no que é o transplante na facilidade disso acontecer. Então, é uma legislação que precisa ser revista está sendo revista com o Conselho Federal de Medicina com o governo federal para que nós possamos ter uma atualização da norma. Não é que ela precisa sofrer modificações ou nós mudamos o que fazemos. Não, mas ela precisa ser atualizada. Nós não podemos continuar com uma mesma norma de 17 anos atrás. O que você acha que precisa ser mudado? A gente está trabalhando junto com as entidades médicas todas o CFM o aspecto que chama mais atenção na proposta de mudança da legislação é a obrigatoriedade do neurologista atestar a morte ou neurocirurgião no momento da morte encefálica. Hoje o sistema de diagnóstico da morte encefálica e o treinamento dos médicos de UTI para fazer esse diagnóstico já está muito mais fluido do que há 17 anos atrás. Então, o Brasil É um temor também das pessoas, né? Então, isso como melhorou muito nós temos condição de alterar alguns aspectos da legislação que são a iniciativa da Casa Civil da Presidência da República e a gente espera que ainda em 2014 isso possa ser alterado através de um decreto da Presidente. Posteriormente ao novo decreto toda a legislação infradecreto que trata das questões mais técnicas também está sendo motivo de revisão no sentido de aperfeiçoamento. Não vai alterar a questão da doação familiar da autorização da família isso não está em discussão a nossa legislação hoje é uma das mais seguras e rígidas do mundo inclusive as penalidades de crime a luta contra o tráfico de órgãos a luta contra o turismo de transplante tudo isso se mantém tal e qual atualmente a disputão está ocorrendo nos aspectos relacionados à modernização da lei. Éder, o que seriam hoje os principais desafios para aumentar o número de doações e de transplantes no Brasil e aprimorar os serviços? Permanece o desafio do esclarecimento da população e de cada dia mais aumentar a confiança no sistema da própria população brasileira. O segundo grande desafio é a melhoria do atendimento de urgência no Brasil que é um esforço que tem que ser constante de todos os níveis de gestão. No ponto de vista especificamente do programa de transplantes é muito importante que a gente fortaleça as centrais de transplantes dos estados como órgão de gestão da política dos transplantes em cada estado brasileiro. Então é preciso que os gestores do SUS nessas regiões deem uma atenção especial para a estruturação dessas equipes e que se ramifiquem essas equipes dentro dos hospitais através das comissões intrahospitalares de transplantes. Os países que apostaram no caminho de fortalecimento de um corpo de profissionais específicos para trabalhar a doação de órgão em cada hospital que atende a esses doentes críticos tiveram muito sucesso no programa de doação. Em alguns países as pessoas já nascem conscientes e já são doadores desde o nascimento. No Brasil não. Nós precisamos discutir isso na família porque a nossa cultura impõe que a nossa família tome essa decisão após a morte. Então assim eu diria que o maior desafio é esse e a manutenção como vem ocorrendo nesses anos do financiamento estável para o sistema. Isso é uma questão que a gente sempre levanta da necessidade do financiamento continuar se dando de maneira estável em todos os estados do país. Bom, a Espanha é o país mais avançado nessa área, né? Você esteve lá por um tempo vendo essa experiência como é que é? A Espanha ela tem historicamente um programa muito bem sedimentado mais de 30 anos de organização nacional de transplante que é um órgão do Ministério da Saúde deles muito semelhante ao nosso programa do Sistema Nacional de Transplante são muito próximos à ideia e eles têm como principal coisa a profissionalização de quem está lá na ponta quem está lá nos hospitais as comissões de transplante lá os coordenadores de transplante eles têm como principal atividade ou em alguns hospitais que são maiores como única atividade a busca por esses doadores o preparo de todo o sistema para que você possa ter uma doação para que você tenha um acolhimento com áreas adequadas para isso com mobilização das equipes captadoras dos cirurgiões mas a mobilização inclusive do acolhimento desde o pronto-socorro no hospital onde eu fiquei tinha um BIP que ficava com segurança do pronto-socorro e era ele que organizava todo o pronto-socorro para que o doador chegasse limpando a área das ambulâncias permitindo que a família tivesse um acolhimento adequado ficasse em um lugar adequado então todo o hospital estava envolvido com a ideia do transplante não era uma iniciativa única e que acontecia raramente não todo mundo que participava estava sempre muito bem treinado e todo mundo entendia muito bem o que era então essa profissionalização essa marca de que a doação de órgãos é uma atividade muito importante faz com que todo o sistema ande muito melhor e as campanhas nós vimos ali no primeiro bloco aquela campanha um salvar oito que dá essa perspectiva de quanto uma doação pode salvar de vidas hoje a legislação nossa ela não permite é importante esclarecer isso ela não permite uma campanha direcionada vez por outra alguém um pai de alguém que precisa de transplante uma mãe procura os órgãos de imprensa para realizar a campanha então o primeiro aspecto é que as campanhas têm sido vitoriosas no Brasil e têm conquistado essa confiança porque elas são institucionais ou através das centrais dos estados ou através do ministério ou até através de alguns hospitais a campanha é feita para o sistema como um todo então elas têm tido um aspecto realmente positivo e a gente acha que tem que continuar no mês de setembro de cada ano é o mês vamos dizer assim da doação de órgãos e eu acho que os governos independente do período em que estejam eles têm feito as campanhas todos eles e elas têm eficácia elas têm aumento quando houve uma a gente pôde medir muito essa última parceria que nós fizemos o ministério com o facebook de imediato houve uma concordância na rede do facebook muito grande das pessoas como é que é isso então explica como é que as pessoas podem o facebook começou com isso nos estados unidos e logo procurou aqui na américa latina no brasil para realizar uma parceria em que o cidadão que se associasse a essa rede social pudesse ele declarar em vida que era favorável a que os seus órgãos fossem doados e eles criaram dentro do software deles uma funcionalidade que permite você se declarar doador de órgãos e nós monitoramos isso logo depois na nossa linha do tempo no facebook você aparece ou que é doador ou que não é doador caso você procure fazer essa opção isso nos deu um aspecto muito positivo porque muita gente se declarou doador de órgãos através do facebook então de fato as campanhas tem o seu papel agora eu também concordo com o doutor Giuseppe que o aspecto fundamental é a preparação das unidades de saúde e dos profissionais que trabalham nessas unidades o transplante ele leva uma qualidade ao hospital o aspecto da doação de órgãos e do transplante em si eleva o padrão desse hospital tanto de atendimento aos vivos quanto da possibilidade de uma vez ocorrida a morte cefálica esse paciente transformar-se num doador isso mobiliza todo o hospital a equipe cirúrgica as condições em que esses doadores são mantidos o laboratório quer dizer toda a qualidade do hospital melhora então naqueles estados brasileiros naquelas regiões em que você vê um aumento do número de doações você pode observar que os hospitais tem melhorado também a qualidade e a população sente isso de imediato então assim o aspecto da qualidade do atendimento é fundamental para o sucesso do sistema agora doutor Heder comentou de que em alguns países as pessoas já nascem doadoras como é que isso é feito por exemplo na Espanha e aqui no Brasil o que deveria ter um trabalho nas escolas mais intenso a Espanha tem dentro da legislação a doação presumida todo mundo por um decreto real todo mundo é doador de órgãos no entanto eles também mantêm independente disso a abordagem da família e se a família falar que não é doadora não vai doar mas só que eles tem uma história já de 30 40 anos de a doação ser uma coisa muito presente para eles onde você tem educação desde a infância onde todo mundo conversa sobre doação de órgãos precisaria ter um trabalho nas escolas isso a gente tem uma dificuldade muito grande na sociedade falar sobre morte independente de doação de órgãos ou não fala-se muito pouco sobre a morte a morte é colocada como uma coisa nós latinos temos uma dificuldade de lidar com a morte então falar sobre morrer falar sobre doar órgãos muitas vezes é colocado como uma certa discriminação por que você está falando de morrer? então nós precisamos mudar essa nossa visão de sociedade que os nossos entes federados nossos entes públicos e nossos agentes sociais possam tratar sobre essa coisa sobre a morte falar na escola falar nas igrejas falar em todos os níveis para que a doação e para que lidar com isso seja uma coisa mais do nosso cotidiano não seja um evento a morte é muito ruim não vamos falar sobre isso papo com uma casa exatamente mas ela acontece então que essa possa ser uma oportunidade de discutir a doação de órgãos eles têm o caso dos espanhóis eles têm eles têm isso culturalmente né esse é um caminho longo no Brasil tanto que aqui a experiência de proposição de doação presumida que tivemos não foi benéfica então hoje a nossa legislação realmente aquela na carteira de identidade é a história da carteira de identidade nossa legislação prioriza a questão da família e isso tem sido bom quer dizer então nós não achamos que temos que manter por aí agora não a pessoa não precisa deixar nada por escrito nada por escrito nem lá na escola a família em geral respeita a vontade a família em geral respeita nós temos algumas grandes diferenças por exemplo você vê os Estados Unidos eles têm também um sistema de doação muito bem organizado através das organizações de procura de órgãos qual que é o grande problema deles a gente esteve visitando recentemente lá lá eles dependem demais da campanha e da tal da carteirinha que tem que estar assinada então eles fazem grandes e enormes campanhas para que as pessoas emitem carteirinhas de doador para muita gente é um já na Espanha não precisa de carteirinha no Brasil não precisa de carteirinha aqui precisa fazer com a família então eles em um outro aspecto é que aqui a pessoa vai para o transplante depois ela tem o medicamento gratuitamente o imunossupressor para fazer com que esse órgão não entre em rejeição naquele organismo em vários países do mundo você tem o transplante o Estado até remunera o transplante bem e banca o transplante mas não fornece o medicamento para o transplantado aí passado se você for analisar a curva da sobrevida do doente brasileiro do transplantado brasileiro e do transplantado de outros países você vê que a curva do nosso sobrevida é melhor porque o sistema de atendimento pós-transplante no Brasil garante o imunossupressor coisa que não é garantida em vários países do mundo como é que você avalia esse sucesso dos transplantes no Brasil esse índice de transplantes bem sucedidos nós temos equipes muito boas nós temos nível internacional de de transplantação com hospitais muito grandes que fazem por exemplo o hospital do rim e hipertensão em São Paulo ele é o maior hospital transplantador de rim do mundo em 2012 nós tivemos o maior número de transplantes para um único serviço de fígado no mundo então nós temos equipes muito boas equipes muito grandes e que tem a expertise já bem desenvolvida então isso faz com que nosso sucesso seja muito grande e essa é outra parte que é o custeio pelo governo federal nós temos todo o sistema pago pelo SUS então todo o procedimento desde você entrar em uma lista de transplante até ser transplantado e ser mantido nós temos isso custa muito caro nosso sistema de imunossupressão é extremamente caro mas um dos poucos países no mundo onde isso é custeado integralmente pelo estado então isso faz com que nós tenhamos grande sucesso grande sobrevida de todos os nossos pacientes além da qualidade técnica dos nossos equipes existe toda uma preparação também para o transplante dentro do SUS tem a preparação e tem o acompanhamento do transplantado depois exato não existe eu diria e precisa ser melhorado é o acolhimento e a preparação do paciente pela maioria dos hospitais transplantadores os programas de acolhimento daquela pessoa que está na lista ainda são poucos os hospitais que tem o que significa significa o seguinte a pessoa que entra na lista de espera ela tem que saber depois que ela recebeu o transplante como é que a vida dela vai mudar então esse esclarecimento esse é um esforço que a gente está fazendo para que nós tenhamos também processos de orientação para as pessoas que vão receber o órgão ou que receberam que não só pega o medicamento e ele tem que mudar os hábitos de vida senão ele perde aquele órgão que ele recebeu então assim existe um caminho longo isso ainda é um desafio isso ainda é um desafio a preparação para a pessoa que está na lista entender bem como funciona e sobretudo o pós-transplante só os grandes centros transplantadores dão um segmento bom vamos dizer assim para essas pessoas nós temos muitas pessoas que fazem transplante no estado e vão fazer esse acompanhamento em outro estado e isso é um problema para o sistema ainda então há essa necessidade de melhorar o acolhimento aí eu estou falando do paciente mesmo que precisa de transplante e muitas vezes o transplantado precisa de um de cuidados muito a miúde né é o aqui no hospital universitário de Brasília nós temos um programa que é para o paciente que está entrando em lista ele tem uma reunião mensal onde a gente conversa com todos eles explica isso é importante mantém o paciente ele é orientado antes de entrar na lista o que vai acontecer com a sua vida o que vai mudar da sua vida e depois nós temos que manter o cuidado com esse paciente então nós temos ambulatórios especializados para cuidar para fazer o segmento do paciente pós-transplante isso que o doutor Eder falou é que é muito importante do paciente que sai de um estado e vai para outro essa interiorização do programa de transplante é muito importante para melhorar esse segmento como que alguém vai ficar saindo de Roraima uma vez por mês e indo para São Paulo ou para o Rio Grande do Sul para acompanhamento ou vai se mudar por seis meses um ano antes de ser transplantado essa modificação da vida é muito difícil e esse cuidado depois do pós-transplante ele é intenso ele tem que ser visto várias vezes então essa interiorização é muito importante todo mundo pode ser doador doutor Eder? é na medida possível de modo geral sim claro que se o órgão será utilizado ou não há uma análise técnica inclusive para a segurança do receptor mas a princípio as condições do órgão se a pessoa no momento da morte estava com infecção no sangue muito grave ou se a pessoa no momento da morte tinha mais de 90 anos esse órgão selecionado você não vai botar um órgão de 90 anos numa criancinha tem todos os critérios médicos que não deve ser preocupação das famílias então grosso modo todo mundo pode ser doador de órgãos se não pode doar os órgãos todos algum órgão pode ser doado a córnea inclusive aos 90 anos pode ser doada e além dessa doação para após a morte o que pode ser doado em vida o que é importante as pessoas se atentarem existem que a gente não estimula isso mas existe a necessidade de doar e pode ser doado os órgãos pares no caso o rim parte do fígado como já foi dito naquela no início do programa agora hoje o sistema medula óssea hoje nós temos o terceiro maior banco público o primeiro público do mundo mas o terceiro maior banco de medula óssea do mundo só que hoje toda essa doação em vida nós estamos regulando vamos dizer assim nós não queremos que seja prioritariamente os transplantes feitos a partir de órgãos doados em vida exatamente porque o menor risco que exista na doação de um rim a gente sabe que ao longo da vida dessa pessoa que doou o rim pode ser que ele tenha algum problema no rim remanescente então nós estamos fortalecendo muito a doação entre os pacientes falecidos isso não é a realidade do resto do mundo existem países em que a campanha é toda voltada para a doação em vida já o Brasil felizmente nós conseguimos passar essa barreira e estamos conseguindo fazer com que os órgãos possam ser doados depois de serem servidos as pessoas vivas bom nosso tempo chegou ao final vou dar um minuto para cada um para o recado final de vocês doutor Giuseppe eu acredito que o mais importante de tudo é que as famílias conversem sobre a possibilidade de ser doador de órgãos então converse com a sua família a vontade de ser doador é sua mas a decisão é da sua família então converse com eles esclareça tire dúvidas mas expresse a sua vontade em ser doador porque sem doadores nós não temos transplantes e para maiores informações do trabalho da BTO entra acessar o site www.abto.org.br onde temos nossas informações sobre doação de órgãos e transplante muito obrigada pela sua participação doutor Eder acho que agradecer que o programa sempre tem trazido grandes esclarecimentos para a população sobre isso eu acho que o Ministério da Saúde tem conseguido durante todos esses anos cumprir essa política que é uma política de Estado é uma coisa que diferencia o Brasil no resto do mundo a política vitoriosa do Sistema Único de Saúde a doação de órgãos ela sempre é para a lista é para todos ela não é em particular para ninguém nem para ninguém nem para essa ou aquele autoridade quer dizer essa segurança que nós conseguimos foi uma conquista de muitos anos e eu acho que nós temos que estar atentos para que ela seja mantida para sempre para o nosso povo e agradecer a solidariedade das famílias que sem essa solidariedade o sistema por mais legislação perfeita que tenha não conseguiria ter avançado como avançou hoje falar de transplante no Brasil é bom para todos para quem recebeu para quem está doando para os governos para os administradores quer dizer é uma coisa que no Brasil a gente dá exemplo para o mundo muito obrigado ao programa e a todos vocês e no site do Ministério da Saúde tem informações www.saude.gov.br e você rola a barra de rolagem e clica em transplantes lá tem todos os dados relacionados ao número de doadores ao número de pessoas na lista claro que as pessoas são não identificadas sobretudo por região por estado por tipo de órgão transplantado está bem informativo o site muito obrigada pela sua participação pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre doação de órgãos agradecemos a presença de nossos convidados Eder Murari coordenador geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e Giuseppe Gatto do Departamento de Coordenação de Transplantes da ABTO Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos agradecemos também a sua audiência e você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube www.youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr ou pelo twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós e a gente se encontra na semana que vem com novas cenas novas questões até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto